Bom galera, não sei se vocês sabem, mas nosso famoso UDBO, desde o primeiro que foi lançado lá pra meados de 2009 e 2010, teve todas as suas sprites e pixel art tiradas de 3 jogos do Game Boy Advance, ou GBA né, que foi o Dragon Ball Legacy of Goku 1 e 2 e o Dragon Ball BuzzFood, literalmente todas as sprites são de lá. Porém, mesmo tendo essas sprites prontas, não é uma tarefa tão simples pegar cada uma dessas sprites individualmente. E nesse vídeo aqui vocês vão ver o processo de como funciona todas essas gambiarra. Eu peguei um sprite de um personagem chamado Chapuxai, que é lá daquele torneio do Outro Mundo, que rolou uma luta dele contra o Olibo e ele perdeu logo de cara, a única habilidade que ele tinha era fazer tipo uns clones lá, ele tomou foi um sacode. Bom, já dentro do Photoshop aqui, eu tava selecionando as sprites que eu peguei de dentro de um dos jogos desses do Game Boy né, comecei a selecionar elas, pode ver que elas tem meio que um fundo branco, Então eu joguei por cima de um Mestre Kami que eu tinha de sprite aqui, pra posicionar os lados corretos que ela ia ficar, pra dentro do jogo ficar tudo certinho né. E aí quando você usa pra apagar com a borracha mágica, acaba que dá uma bugada na sprite né. Tem outra forma de você fazer, mas não cabe aqui explicar. Então eu usei a borracha mágica e com o pincel eu regulei a sprite com os pontinhos que foram falhando né. Eu dei uma regulada e tudo mais pra ficar legal. E aí posicionei todas pra ficar tudo alinhadinha, tanto a de costa, de lado e de frente né, uma por uma. Na segunda parte aqui eu já ia pra o primeiro passo que o personagem dá né, porque a primeira linha é onde ele fica parado e a segunda linha já é ele andando. E aí eu encontrei no próprio, nas próprias sprites lá de GBA, um sprite dele dando um passo né. E eu tendo ele dando o primeiro passo, eu consigo fazer o segundo passo no próprio Photoshop, apenas virando a sprite. Mas vocês vão entender mais pro final que isso não ficou tão legal, então eu tive que fazer algumas modificações durante todo esse processo né. Então eu já aproveitei e coloquei pra baixo né, pra ficar tanto... São três linhas, a primeira linha é ele parado, a segunda linha é com o segundo movimento e a terceira linha é com o terceiro movimento. Dá pra você fazer com mais movimentos, mas nesse caso aqui eu quis só replicar o padrão que é das próprias sprites do GBA, é só ter o movimento parado, o primeiro e o segundo movimento. E nisso eu já fiz a primeira linha e a penúltima, só modulando com as sprites que eu já tinha aqui e até então eu não precisei mexer em praticamente nada. Lá dentro das sprites do GBA, tinha uma que eu quis pegar, que foi ele do lado esquerdo pra fazer meio que uma comparação, mas era praticamente igual. A diferença é que uma tinha meio que uma aurasinha aí embaixo representando que ele tem uma sombra e a outra praticamente era ele sem... Uma com a sombra e outra sem a sombra né. E eu sempre regulo o tamanho delas pra ficar tudo certinho na hora que eu colocar dentro do programa. Então eu tava tentando fazer agora uma gambiarra referente ao andar dele né. Porque não deu muito certo, então eu tive que fazer alguns improvisos tá. Porque na verdade dentro do GBA só tinha praticamente ele parado e a outra não tinha ele andando de lado. Tinha ele andando de frente, mas não tinha ele andando de lado. Então eu tive que fazer um improviso. Geralmente quando a galera foi criar, usou o DBO da vida, eles faziam muito alguns personagens voando né. Eles pegavam as sprites, modificavam um pouco os pés e faziam eles voando. Como vocês vão ver aí na tela que eu fiz. A partir desse momento aqui eu já comecei a testar dentro do Object Build né. Então eu joguei pra ver como é que tava a movimentação dentro do Object Build. Vocês vão ver aí que ficou um pouquinho zoado e aí eu precisei fazer algumas modificações. Porque eu percebi que o movimento ficou muito pra cima e aí eu tive que começar a movimentar a sprite pra cima, pra baixo. Salvava, testava, pra cima, pra baixo, salvava, testava. E esse processo é demorado né, porque você sai fazendo de um jeito, aí bota de outro, aí volta lá, salva de novo, volta pra dentro do Photoshop, joga dentro do Object Build. Fica esse vai e vem repetitivo até você acertar em um formato que fique interessante. Quando eu coloquei dentro do Object, eu percebi que ainda tava faltando alguma coisinha. E aí eu lembrei que geralmente essas sprites de personagens voando, a galera colocava ou uma sombrazinha embaixo, ou colocava algo tipo uma poeirinha. E eu lembrei que em algumas vocações tinha. E eu fui lá pegar né, peguei até um Goku. E literalmente copiei dele a poeirinha que tinha embaixo dos pés dele, pra ver se ia rolar, se ia dar certo. E aí comecei a jogar lá na sprite do nosso amigão anão aí, pra ver se dava certo. E cara, eu gostei de como ficou. Ficou bem interessante, ainda fiz algumas modificações. E o resultado final vocês vão ver logo em seguida. Como vocês podem ver, esse é o resultado aí. Eu achei que ficou até bonitinho velho, ficou interessante aí né. Dá pra dar umas modificações nesse bichinho. Ficou legal velho, ficou legal. Mas todo esse processo aqui de criação levou 30 minutos pra mim fazer todas essas modificações que vocês viram aí na tela né. O vídeo bruto, ele tem 30 minutos. Então realmente, imagina fazer isso sprite por sprite em cada uma. E pior do que isso, só os cenários. E galera, se você quer aprender mais sobre servidor, aprender essas gambiarras aqui. Eu coloquei lá no curso umas aulas sobre como a galera pega efeitos da net e leva pra dentro dos servidores. Pra galera não tá pegando, copiando, 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 copiando. E pegar os que tem free na internet né. Copiando quando eu digo é tipo assim, tem em um servidor, aí tem no outro servidor. Tem 3 servidores de DBO online, aí nos 3 tem os mesmos efeitos tá ligado. Então lá no curso eu mostrei como é que muda as cores, como é que coloca brilho, como é que pega cenários de outros jogos de GBA. Esses jogos de GBA, eles estão open aí pra vocês pegarem na internet tá. Tá tudo free, tem muitos efeitos free também. E tem isso tudo lá no curso. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo aqui, eu vou continuar fazendo. Ontem eu fiz um mostrando bruto mesmo assim, 45 minutos, como é que eu faço remakes nos personagens. E eu tô fazendo uma playlist de dono do servidor que vai tá aqui no card também. Não se esqueçam de avaliar e se inscrever no canal pra muito mais.